Depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai comprar um sérum de ácido hialurônico. E vai passar a prestar muito mais atenção em tudo que você compra aí, pra sua rotina de skincare. Tenho certeza. Oiê, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta no canal. Eu sou a Ana, aqui a gente fala sobre acne, principalmente a acne da mulher adulta. Vocês sabem que eu tô sempre aí na procura de o que que pode estar escondido no nosso skincare, que tá piorando a nossa acne e a gente nem sabe. Porque é algo que realmente não tem muita informação sobre na internet, as marcas também não falam. E é algo que a gente tem que correr atrás pra saber, pra entender. E é pra isso que eu tô aqui, pra correr atrás e depois trazer aqui pra vocês. O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu tenho pesquisado há algum tempo e tentado entender. E na verdade é muito simples, é muito simples entender o porquê que o ácido hialurônico é um ingrediente que... Primeiro lugar, você vai entender por que que realmente não importa você ter ele na sua rotina. Você não precisa de um sérum de ácido hialurônico. E segundo lugar, entender por que que ele é irritante. Um produto que pode potencialmente irritar ainda mais a sua pele, principalmente se você tem acne, tem espinhas, tem inflamações no seu rosto. Pra criar o vídeo de hoje, eu assisti um vídeo da doutora Shirin Idris, que é uma médica dermatologista americana. Eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem escutar o que ela tem a falar. Muitos conteúdos eu aprendo com ela, trago aqui pra vocês, principalmente quando se trata de ingredientes ativos nas formulações e como eles funcionam e como eles reagem com a nossa pele. Eu busco informação também no canal dela, porque é uma fonte muito confiável. Uma médica que trabalhou também e trabalha com marcas muito grandes no desenvolvimento de produtos. E eu gosto do canal dela porque ela sempre traz a realidade das coisas. Então, vou contar pra vocês o que eu aprendi sobre ácido hialurônico. E porque todas as minhas suspeitas de que o ácido hialurônico é um vilãozinho pra minha pele, e com certeza pra sua também, foram confirmadas. Primeiro lugar, eu acho que a gente já tá cansada de saber que o ácido hialurônico é algo que é natural na nossa pele. Que faz parte da nossa pele, assim como o colágeno, assim como as ceramidas. Que pra ter uma barreira protetora da pele saudável, a gente tem que ter certeza que existe o ácido hialurônico ali. O que a gente não sabe é onde o ácido hialurônico está localizado na nossa pele. A pele é dividida em várias camadas, né? Pra simplificar, a gente sempre fala epiderme, que é a superfície da nossa pele, essa camada mais externa que a gente consegue enxergar, que a gente consegue tocar. E a derme, que é uma camada muito mais profunda da pele. E se a gente fizer um corte, a gente chega na derme, quando sangra, por exemplo, a gente chega na derme. Mas nenhum produto de skincare, nenhum serum vai chegar na tua derme. E é exatamente aí onde o ácido hialurônico natural do seu corpo está localizado. O ácido hialurônico, ele é uma molécula que realmente atrai água e segura água na sua pele. Essa água na sua pele é importante pra que muitas outras funções da pele aconteçam, né? Como a cicatrização, por exemplo, de espinhas, pra que a sua pele se mantenha hidratada, pra que a sua pele se mantenha bonita, viçosa. Enfim, pra que ela não perca elasticidade, que é o que vai acontecendo com a idade, com o envelhecimento. Naturalmente, a gente vai produzindo menos ácido hialurônico e a pele vai ficando mais flácida. E isso é completamente normal. Então, o ácido hialurônico está localizado na nossa derme. Primeira coisa, que o ácido hialurônico que a gente passa na pele não vai chegar na epiderme. Isso é muito simples de entender e é algo que, obviamente, pra nós como consumidoras, a gente não tá pensando nisso, né? Se existe, eu posso usar, eu posso passar. Outra coisa, que existem, então, duas formas de ácido hialurônico. Que é o que a gente conhece, assim, de peso molecular, tamanho da molécula. Que a gente escuta muito falar, mas ninguém entende realmente o que é. Então, o que acontece? Em todos esses produtos de skincare, eu coloquei mais produtos aqui que eu encontrei. O ácido hialurônico, a gente já vai chegar lá. Em todos eles, a molécula do ácido hialurônico usada nessa formulação é o menor tamanho. É a menor molécula. O ácido hialurônico injetável, que é quando a gente fala assim, ah, injeção de ácido hialurônico, esse tipo de coisa, é uma molécula muito maior. Então, se você for ver o que é realmente o ácido hialurônico que é injetado na pele, ele é um gel. É realmente um gel. Ele não se desfaz na pele como água, ele não é absorvido pela pele. O ácido hialurônico que existe aqui nesses produtos é uma forma muito mais quebrada, uma molécula bem pequenininha. E nesse tipo de produto, ele vem com o nome de hialuronato de sódio. Ou sódio hialuronate, tá? Em inglês. Mas o nome em português é hialuronato de sódio. E aí, o que acontece? O que realmente o hialuronato de sódio faz na tua pele? Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar bem fácil de você entender. Quando eu recebi esse produto da Nides, uma seguidora me mandou uma mensagem falando. Eu comprei esse produto e fiquei muito chateada que ele tem um asterisco aqui, onde tá escrito ácido hialurônico. Aí você vai ver o que é esse asterisco e a definição é sal sódico. Mas é exatamente isso. Se você for na lista de ingredientes, você vai ver que o ácido hialurônico aqui é o sal sódico. E na lista de ingredientes você encontra, então, o sódio hialuronate e hialuronato de sódio. E aí você vai no mais caro e você vai encontrar na lista de ingredientes que ele tem dois tipos. O mais caro e o mais barato. Que o mais barato é o sódio hialuronate, que é o hialuronato de sódio. E o mais caro, que é o hydrolyzed hyaluronic acid. Que é uma forma também da molécula de ácido hialurônico, só que uma forma um pouquinho mais, enfim, cara nesse sentido. Então, por isso que ele fala que ele tem duplo ácido hialurônico. Mas, no final das contas, não é o mesmo ácido hialurônico que é injetado na sua pele, nem o mesmo ácido hialurônico natural que existe na derme da sua pele. Tá? Então, usou esse ou usou esse, o resultado vai ser o mesmo. E qual é o resultado? Então, quando o ácido hialurônico tá na sua pele de maneira natural, ele fica agarradinho ali na água, deixa a sua pele bonita, com um vício bonito, jovem, enfim. Quando ele tá na superfície da sua pele, ele faz exatamente a mesma coisa que ele faz quando ele tá na derme. Ele segura a água, realmente. Só que o ácido hialurônico, ele vai roubar a água da sua pele. Ele é um tipo de molécula que ele se agarra à fonte de água mais próxima que estiver disponível ali na sua pele. Então, a primeira fonte de água que tá mais próxima a ele vai ser a tua pele, realmente. Ele vai sugar essa água. E, além disso, o problema que, além dele absorver essa água, ele vai facilitar pra que a pele perca mais água. Isso tudo foi estudado, tá, gente? Como o ácido hialurônico reage na sua pele. E por isso que a recomendação na dermatologia é que um umectante como o ácido hialurônico deve estar combinado com um ingrediente oclusivo. Que vai segurar essa água, que vai fazer uma barreira entre a sua pele e o meio externo pra que essa água não evapore. Então, aí fica o questionamento. Vale a pena você utilizar um sérum de ácido hialurônico? Se pra ele funcionar, em cima dele você tem que passar outro creme hidratante? Que tenha outros ingredientes que são melhores pra sua pele e que vão fazer essa oclusão pra sua pele? Sendo que também muitos cremes hidratantes já contém esse ácido hialurônico também, fica o questionamento, tá? Além disso, a gente tem uma falsa ideia de que o ácido hialurônico é um calmante pra nossa pele. Eu também já tive muito esse pensamento de, ai, minha pele tá irritada, minha pele tá desidratada, tá ressecada, tá fazendo muito frio. Eu tô sentindo a pele mais seca, vou passar um dia um sérum de ácido hialurônico, um creminho, só isso. Porque isso vai hidratar minha pele. E também de pensar assim, ah, um sérum de ácido hialurônico durante o dia é levinho, é uma hidratação pra pele, vale a pena em vez de um creme hidratante. Mas depois de fazer essa pesquisa, eu tô começando a pensar que, na verdade, é melhor não passar nada do que passar um sérum de ácido hialurônico. Porque ele vai ressecar a sua pele a futuro, a longo prazo, tá? Ele vai desidratando a sua pele. Além do mais, tem mais coisa. E piora, tá? É aí que entra o problema pra pele acnéica. Porque você pode falar assim, ah, mas eu uso e nunca tive problema, eu nunca fiquei com a pele ressecada. Mas, você ainda tem espinha inflamada? Você ainda fica com umas espinhas vermelhas, grandonas, que doem? E usa ácido hialurônico todos os dias? Pensa nisso, porque assim, o ácido hialurônico, ele é pró-inflamatório. O que acontece quando você tem o ácido hialurônico na sua derme, assim, o natural da sua pele mesmo? Uma das funções dele é estimular a cicatrização da sua pele. Lembra que o ácido hialurônico, ele traz água pra sua pele, ele deixa ela ali bem forte, viçosa, bonita, estimula a circulação de sangue. E aí, a pele manda. Então, o que ela tem que mandar ali pra você cicatrizar essas espinhas, feridas, enfim. Quando você aplica o ácido hialurônico na sua pele, na superfície da epiderme, essas moléculas tão pequenininhas vão entrar também nas feridas, nas espinhas, e vão estimular a inflamação da sua pele. Então, assim, a gente quer mais inflamação na pele? Não. A gente não precisa de mais inflamação na pele, na verdade, porque a inflamação já está acontecendo, já está rolando ali, a espinha tem um ciclo de vida e vai cicatrizar em determinado momento. Agora, você quer alongar esse tempo de inflamação? Eu acho que não. Então, é isso que o ácido hialurônico vai fazer na sua pele. Agora, ácido hialurônico é um vilão, assim, tão grande? Não, mas lembra quando eu falei da niacinamida, que a niacinamida tá em todos os produtos de skincare, é que você tem sérum, você tem filtro solar, você tem creme hidratante, você tem tudo com niacinamida. O problema é o mesmo com o ácido hialurônico. A gente tem tudo com o ácido hialurônico. Pode olhar os seus produtos de skincare. Inclusive, eu trouxe alguns que eu já usei e eu tava olhando aqui a lista de ingredientes dos produtos que eu tenho aqui em casa, e eu encontrei, por exemplo, no controle de oleosidade da Nid's, que é gel hidratante, que eu gosto bastante, eu já falei pra vocês que eu gosto bastante, eu recomendo. Inclusive, o último ingrediente da fórmula aqui, você vai ver que é o sódio hialurônico, que é o ácido hialurônico. Aí você vai no... no sérum facial oxidante deles, que também é uma coisa que eu realmente não uso muito, porque é vitamina C, é outro 50 também, né? A gente vai encontrar o quê? Novamente, o sódio hialurônico, hialuronato de sódio, tá? E aí, é lógico, no sérum facial preenchedor, que tem o ácido hialurônico, e no B5 aqui, que vitamina B5 também é outra coisa que a gente podia ficar escorrendo aqui de tudo que pode chegar a inflamar a tua pele ainda mais quando você tem acne pra sempre, tá? A gente ter essa infinidade de produtos que tem... tudo contém a mesma coisa, tudo tem ácido hialurônico, tudo promete dar mais vício, dar mais firmeza, quando na verdade não é bem assim. O ácido hialurônico é um grande vilão, como a gente viu, não é bem assim, dá pra ser usado quando ele tá em um creme hidratante, por exemplo, se você for ver, o potão também tem ácido hialurônico, e a mesma coisa, sódio, high haloronate. Mesmo assim, é um ótimo creme hidratante, mas então ele tá em presença de um oclusivo. O que acontece, que eu posso concluir disso, que o ácido hialurônico vai funcionar também como uma maquiagem pra nossa pele, que é um efeito muito temporário. Então, se você vai usar o ácido hialurônico, saiba que você não tá hidratando a sua pele com o ácido hialurônico sozinho, realmente não está hidratando a sua pele, isso é ciência, e o vício, essa firmeza, esse preenchimento que você tá obtendo do ácido hialurônico é temporário. Mas se você quer fazer um preenchimento facial, você realmente vai ter que tomar a injeção de ácido hialurônico. Aí nas ruguinhas, no bigode chinês, né, eu sei que já uma vez reclamaram do meu bigode chinês, enfim, que eu devia fazer ácido hialurônico, mas eu sou feliz assim, né, que eu posso falar. Mas, tudo bem. Se você usar demais, a sua pele vai ficando com o tempo mais desidratada. Presta atenção nisso na hora de fazer a sua rotina de skincare, na hora de comprar produtos. Se você tem um sérum de ácido hialurônico em casa, não é pra jogar no lixo também, eu acho que dá pra combinar ele com um creme hidratante. E antes que me perguntem, não adianta nada você passar na pele molhada, porque... E daí, você tá passando na pele molhada, pra quê? Pro ácido hialurônico se agarrar naquela água, mas e depois? Então, você vai... Ele vai... Sei lá, a água vai secar, o ácido hialurônico vai secar, enfim. Não tem fundamento também você ter que aplicar na pele molhada um produto pra que ele funcione. Mas, enfim, usa o ácido hialurônico com um creme hidratante por cima, ou até mesmo um óleo por cima, e depois não compre mais, porque não vale a pena. Essa é a minha opinião. Os efeitos são temporários, e assim como a doutora Shirini sugeriu no vídeo dela, usar o ácido hialurônico debaixo da maquiagem. Se você quer ter um look assim, uma pele mais viciosa, uma pele mais preenchida, pra uma maquiagem mais pesada, eu acho que vale a pena também. Mas, por outro lado, muitos ácidos hialurônicos que eu já testei na minha pele, sérum de ácido hialurônico que eu já testei na minha pele, eles são bem pegajosos. Então, assim, todos. Eu não sei se é uma característica do ácido hialurônico em si, inclusive esqueci de trazer pra vocês verem o ácido hialurônico da princípia, que é a mesma coisa. Não foge do que realmente é o ácido hialurônico. É um ingrediente que eu tinha as minhas suspeitas, as minhas suspeitas foram confirmadas, e eu espero que você tenha entendido o recado. E mais uma coisa, só pra finalizar esse vídeo, o que prova ainda mais o ponto, quando a gente fala de acne, pele acnéica, menos é mais, quanto mais ingrediente ativo, quanto mais produtos, quanto mais produtos diferentes na rotina, potencialmente a gente tá agredindo mais a nossa pele acnéica. A acne requer um tratamento antes do skincare, requer a prioridade também do tratamento antes do skincare. Tenha isso em mente na hora de montar a sua rotina, tenha isso em mente na hora do seu tratamento, que é mais importante você usar o seu tratamento da acne, do que milhares de serumzinhos diferentes, ou milhares de produtos aí diferentes, porque é um gosto mesmo, né, fazer o skincare. Faça melhores escolhas pra sua pele, você vai ver sua acne melhorar. Vou deixar uma playlist aqui com mais resenhas de produtos, e mais informações nesse estilo, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Muito obrigada por estar aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!